O que é isso que você tá fazendo? Eu tô colocando minha chave. É assim. Os dentes, hein, Ju. Os dentes. Tudo bem, galera? Uh! Pergunta que nós respondo. E esse seu bucho, grande desse jeito, é os dois meninos que estão dentro? É não. É uma hernia que eu tenho no abdômen. Sim. Aí você quer que tire hernia e o que mais? Eu tenho contato com um homem, mas só que eu não engravidei mais. Aí eu tive três filhos. E da terceira filha, entenda, da terceira filha, aí eu quero, se eu for ligada, eu vou mandar desligar pra mim ter meus dois filhos chame. Mas mostra aí o povo achado. Você já está rica? Tá graça de Deus já. Graças a Deus. Pergunta aí. Dona Irene Zuzu, vocês gostariam de namorar com o Neymar? Não, eu tenho o meu esposo. E você, Zuzu? Rapaz, eu não sei não. Eu não conheço o Demar, né? Não é Demar não. Neumar. Neumar. Zuzu, você tem muitos namorados? Tenho. Vai dizer. Três. E se o Ef souber? Não tem problema não, que quando ele tá com um, eu já tô com mais dois. Eu tenho três. Três amores. Estão pedindo aqui uma... Uma autógrafo. Cês tão poupou, pede autógrafo. Eu quero saber... Você quer uma autógrafo. Eu tenho que andar com um lápis e um caderno, né? Zuzu, eu quero uma autógrafo. Zuzu, eu quero uma autógrafo. Aí eu fico... O que é autógrafo? Porque... Você não sabe não o que é. Eu quero saber o que é autógrafo. Porque... É seu nome. Eu vou ter que andar com uma caneta aí pra derramar meu nome todo. Dona Irene, estão perguntando aqui se a senhora está com a depilação em dia. Não, aí também já é pessoal demais, gente. Pronto. Eu tô todo dia já. Sobre essas partes aí. Foi a mim que perguntou. Foi você não, garoto? Não, mas eu vou me responder também. Estou, meu filho. Estou. 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 Vocês já procuraram Pokémon? Estão procurando já baixaram o jogo? Rapaz, sobre jogo... Ela já é uma Pokémon. Eu já gosto do Brasil. Nós já somos, né? Nós já somos brasileiras. Eu não vou mentir. Eu sou brasileira. Com muito orgulho. E com muito amor. Eu sou do Brasil. Nasci no Brasil. E... E vai morrer no Brasil. E ninguém pode tirar eu aqui do Brasil. Eita. Porque sou brasileira. Vai morrer no Brasil. E muito orgulho. E muito orgulho. Vem. Vem. Homem. Rapaz, em Brasília quem mora é uma madrinha minha. Tá. Estou perguntando se você queria morar lá. Não, queria não. Eu nunca saio do meu país. Eu estou muito bem no canto que eu estou. Porque pior seria quando eu morava em Calavenha. E hoje eu estou morando na casa da minha mãe. E ela tem lá no Reino do Céu, que ela já se foi. Mas eu estou no meu canto. Olha, eu estou outra, Zuzu.